Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yu-Kai. O vídeo agora é um FD de mangá, mais um Hunter x Hunter, e com tema central de novo. E no caso, eu vou falar um pouco desse volume 34, que é a luta do Hissoka com o Lucifer, por Ouro Lucifer. Eu acho que... Bem, primeiro eu vou falar antes da luta, antes de falar um pouco do contexto, porque eu acho uma luta muito bacana, muito interessante. Primeiro eu vou falar de um pequeno defeito que eu acho que o Togashi cometeu, ele vacilou em algumas coisas. O primeiro erro que ele cometeu foi que ele esqueceu completamente do poder que o Kuroro tinha adquirido, que era o poder de previsão de futuro, que ele tinha roubado da menina lá em Yorkshire, no arco do... antes do Gridwaste, dos jogos lá e tal, naquela cidade dos leilões. Ele esqueceu completamente que o Kuroro tinha esse poder. Passou em branco, passou em branco. Uma outra coisa que ele esqueceu também, e que ficou um pouco estranho, principalmente depois dessa luta, foi que ele esqueceu do Kurapika. A Genen Ryodan esqueceu do Kurapika. Por que ela esqueceu do Kurapika? Não tenho a mínima ideia. Mas eles não citam que vão atrás do cara da corrente, e o Kuroro já estava com o Nen dele liberto, né? O Nen dele tinha sido... como é o nome? Exorcizado. Eles acharam um exorcista de Nen, e ele não estava mais preso com aquele Nen que o Kurapika inseriu nele, que dava a ele a privação de usar o poder do Nen. Isso é... assim... esquecer do Kurapika foi estranho. Esquecer do poder da menininha de cabelo azul que previu o futuro através de poemas foi estranho. Um outro equívoco que tem aqui que o Togaxa atropelou foi que, de acordo com o que eu me lembro do Guri do Island, o exorcista de Nen que o Hisoka achou pra tirar ou a maldição, ou o Nen serido dentro do Kuroro, era um cara que a consequência do poder dele era deixar um animal, uma espécie de inseto, monstruosidade, e ficava acompanhando o cara que foi exorcizado. Isso acontece no Guri do Island, que você vê que ele fica com uma capa, ele tem um monstro de Nen, e fica acompanhando ele o tempo inteiro. No caso do Kuroro, eu não vi um monstro de Nen. Assim, não existe um monstro de Nen, como se não tivesse tido consequências. Foi exorcizado, e o monstro de Nen desapareceu. O porquê? Não sei. Então, esse ponto do monstro de Nen é furado. Esquecer do Kurapika foi estranho. E completamente bizarro ele não usar o poder de previsão dele de futuro. Por que eu digo isso? Porque a consequência, a gente fala da luta, a consequência dessa luta é O Hisoka, ele usa uma habilidade de Nen, que é a habilidade pós-morte, quando o Nen se intensifica, e ele, como um último suspiro, usa essa habilidade pós-morte pra se ressuscitar. Ele perde a luta pro Kuroro. Ele perde de maneira gloriosa, um capote feio. Foi lindíssima a luta, mas foi terrível. Ele perdeu muito, muito feio. Não era nem pro cheiro do Kuroro, não chegou nem aos pés. Aí, qual o ponto? O ponto é, quando o Kuroro termina a luta, ele vai roubar os tesouros da família de Khakin, que é a família imperial lá de um grande reino que tá indo pro Continente Sombrio, junto com os Hunters, junto com todas as V5, que são as nações. E é todo o plot dessa nova saga do Continente Sombrio. Beleza, até aí tudo bem. Beleza. Ele quer ir lá roubar o tesouro da família real, porque é um tesouro poderoso. Vai ter a guerra da família real pra sucessão do trono, sucessão do imperador. O imperador que vai substituir o atual. Tem isso também, que é genial, magnífico. O Kurapika tá se lascando feio nesse arco. Ele já perdeu até onde eu li 5 anos de vida, por causa da habilidade que ele teve que usar. Pelo menos 5 anos de vida. Ele tá num trincamento diplomático, político, e não de tipo de conspiração. Fenomenal. Tá muito bom o Hunter x Hunter. No volume 35, eu terminei de ler agora, tá? Magnífico. Seguem esse problema aqui. Terminei há pouco tempo. Mas não vou falar dele. Não sei nem como falar dele, porque é muito complicado. Mas voltando agora. Ele esqueceu do Kurapika. Ele foi roubar o tesouro lá, o Kuroro. Ele planejou roubar o tesouro. Só que ele esqueceu de uma coisa fundamental. Ele não usou aquele poder de nen da menina lá, que ele roubou, que é um poder dele agora, pra prever o futuro dos membros do Genen Hyoda. E qual a consequência disso? Ele não sacou se o Hysoka, depois da derrota, ia se tornar uma besta assassina enfreada, desenfreada. Uma besta assassina desenfreada. Ele já é um psicopata, ele já é doente, mas ele ainda tinha uma espécie de barreira, condição, de satirismo, de suicídio, de masoquismo, de querer deixar a presa confortável e humilhar a presa na derrota. Isso foi a pior coisa que ele fez na vida, porque quando ele foi lutar com o Kuroro, o Kuroro se preparou pra luta. Ele aceitou a luta se preparando pra ela. Até ele aceitar a luta, ele lutar na Torre Celestial, ele lutou no lugar que ele queria lutar, com as habilidades que ele queria lutar, com a vantagem absoluta no conflito. Ele começou o conflito falando, eu vou vencer. E não tinha como ele perder. Simples assim, não tinha como. Ele é invencível naquelas circunstâncias. O Hysoka não deu pocheiro. E o Hysoka é poderosíssimo. Assim, um dos melhores usuários de Nen, logicamente, não é lá o top 5, não é lá o pai do Gon e tal. Mas, assim, complicado, entendeu? Complicado. E, tipo, esquecer de usar aquele poder de prever o futuro, causou a morte de dois Genens e o Danza, não sei se morreu mais alguém depois. Mas, mataram o Ko... Não vou saber pronunciar os nomes, foi mal. Karnark, Kurolpi, alguma coisa assim. E foi brutal. Foi brutal. E a Maki quase rodou nessa também. E foi humilhante que o Hysoka fez com ela. O Hysoka perdeu um braço, uma mão, um pé, o rosto. Só que, tipo, agora ele é um monstro. Sem os limites que ele estipulava pra si mesmo. Ele tá genocidando geral. O Hysoka tá indo matar a Genenhodan inteira. Aparentemente, ele tá dentro do navio que tá transportando os pessoal pra ilha do continente sombreu. E a Genenhodan inteira tá ali. Eu não vi alguns membros lá no volume 35, ou no volume 36 ainda. Eu preciso ler um pedaço, na verdade. Eu não vi ainda quais membros estão tanto no navio. Eu sei que tem vários. E eles estão caçando o Hysoka e caçando o tesouro ao mesmo tempo. Dizem que o Hysoka tá no navio. Não sei. E aí, o que acontece? Ele mudou de ângulo. A saga anterior, que foi a saga do Quimera Entes, ficou focado no Killua e no Gon. E a saga de agora tá focada principalmente no Kurapika. E um pouquinho no Leório, mas o Leório tá de escanteio ainda. Mas com certeza no Kurapika. E o Kurapika tá levando nas costas, mas é bonito. Mas é bonito mesmo. Tá lindo essa saga. Tá lindo o Kurapika fazendo as coisas dele. E tá mais legal ainda, porque ele vai focar no pai do Gin, do Gon, ou Ging. Vai focar no Paariston, que tá foda também. Vai focar na Associação Hunter como um todo, uns 12 signos, que é genial também. Enfim, a complexidade de Hunter x Hunter explodiu. O nosso amigo Togashi tá ferrado. Tá ferrado. O que ele fez aqui? Não sei se ele tem saúde pra terminar. Mas o que ele abriu aqui no Continente Sombrio é incrível. Esse arco aqui, ele não vai desbancar o Quimera Entes pra mim. Porque eu gosto muito do Quimera Entes. Provavelmente eu vou gostar ainda mais do Quimera Entes. Mesmo depois de ver o desfecho do Continente Sombrio. Mas ele é lindo esse arco. Esse arco aqui é político demais. Mas é uma suspense, é intriga, é assassinato, é corte, é um monte de coisa junta. E é vingança também da Guiné-Rodin contra o Rissoca. Todo mundo querendo matar o Rissoca que nem louco. Esqueceram completamente do cara da corrente. Só querem matar o Rissoca. Então é foda, cara. Tá num momento do Hunter x Hunter muito interessante. E falar um pouco da luta, que eu esqueci que eu falo tanto. A luta foi foda, cara. Porque o Corona lhe emprestou o poder do Shanark e do Kuropito. Kuropito, eu não sei a pronúncia o nome dele. Do carinha que fazia... Ele copiava, né? Ele copiava as coisas. Ele era materializador. E do Shanark, ele era manipulador. E ele usou mais outros poderes que ele tinha de crer de outras pessoas. Tipo, um poder lá que causava uma espécie de catalisação de explosão. Você deixava uma marca, depois você deixava outra marca e aí o alvo explodia. E um poder de manipulação com um carimbo que manipulava objetos inanimados. Manequins. Eu acho que eram manequins ou marionetes. Ou eram pessoas... Não. Ah, eram manequins, objetos inanimados. O que manipulava objetos vivos era o poder do Shanark. O que manipulava objetos inanimados, como marionetes, era o poder do selo. O que copiava as pessoas era o poder do Kautop. Kautop, alguma coisa assim. Que copiava cadáveres. Copiava cadáveres. Não copia seres humanos, mas copia cadáveres. O que o Kuroro fazia? Ele matava um indivíduo. Fazia diversas cópias desse indivíduo. Usava o poder do carimbo para manipular eles. Manipulava outros indivíduos também com as agulhas do Shanark. Tinha uma habilidade que ele usou também, que era a habilidade de sol e da lua. E a outra habilidade do Kautop também, que era de copiar a aparência do outro. Acho que é uma habilidade secundária dele. Que ele copiava a aparência do outro e fazia uma camuflagem ali. Nossa, foi uma batalha intrincadíssima. O Kuroro, e como ele usou esses poderes intercalados. Porque ele era tipo de um time inteiro, uma pessoa só. Ele é tipo um Alphoran. Ele tem vários poderes para ele usar para si mesmo. No livro que ele usa, que é o livro do ladrão, né? Não lembro o nome do livro. Acho que é livro do ladrão, algo do gênero. E o como ele usa também aquele marca página, que é uma extensão do poder dele. Que é para fazer com que ele use dois poderes simultaneamente. E com o livro fechado. E o como ele consegue se esconder na multidão. E genocidar a galera, que é a plateia. Na luta lá na Torre Celestial. E fazer o Rissoka correr atrás dele que nem um louco. E usando a goma elástica dele no limite. E as habilidades máximas do Rissoka, que tem um poder só. Que é só a goma elástica. Que é um poder extremamente foda e versátil. Essa luta é incrível em todos os elementos. O Rissoka, ele dá medo. E o que ele faz nessa luta, embora ele esteja coado o tempo inteiro. E meio que perdendo do começo ao fim. Ele nunca tem vantagem na luta. Só um momento lá de suspense. Que talvez ele pense que tem vantagem. Mas ele não tem vantagem. Tá usando uma marreta. Uma cabeça de um cadáver como o martelo. Tá usando o corpo dos inimigos como o martelo. Fugindo pra lá e pra cá enquanto o nocauteia. Uma massa de zumbis descontrolados sendo manipulados pelo Kuroro. Enquanto o Kuroro se esconde na plateia assim. E explode. Porque os zumbis eles são explosivos. Como eu falei. Eles tem as marcas do sol e da lua. Junto com o carimbo de manipulação. Então quando você dá o comando eles podem se auto explodir. E se auto detonar. E chega num ponto onde eles fazem isso do lado do Rissoka. E é essa a derrota do Rissoka. Quando ele é tipo a não sei qual potência da explosão. Mas vários dessas cópias desses marionetes se suicidam. E destroem com o Rissoka. Ele morre. Ele morre. Ele se ressuscita por causa de uma aposta. Num poder que ele nunca usou. E que funcionou. E por ter funcionado. Matou o Kautope e o Shao Narc. Depois que ele foi caçar os dois. Não matou a Maki porque o Togashi não quis. A Maki tinha morrido naquele instante. Não matou porque o Togashi não quis. A Maki é muita gente boa. É um dos Genen Heldan que a gente mais gosta. Que ela é gente boa. Sempre é carismático pra caramba. E nisso cara. Esse contexto inteiro ali do Kuroro. Planejar o local. Planejar os poderes. Usar vários poderes simultaneamente. Intercalando uns com os outros. E somando a potência uns dos outros. O Kuroro com um poder só. Dependendo do poder. Seria muito difícil ligar do Rissoka. O Rissoka é muito hábil. Um poder só é complicado. Mas com vários poderes. Ou pelo menos dois ou três. E na situação. E no controle do contexto. Que era o cenário. Que o Rissoka permitiu. Deu uma vantagem absurda pra ele. O Rissoka depois que ele morre. Depois que ele ressuscita de novo. Ele chega e fala. Não vou mais. Deixar os meus alvos. Escolherem. É. O contexto. Escolher o cenário. Vou matar todo mundo a hora que eu ver. Vou. Usufruir a minha sede de sangue. Sem me conter. E ele virou uma máquina assassina. Desenfreada. E por isso que ele mata todo mundo que ele quer matar. Ele mata só quem tem poder. Ele vai matar todo mundo que tá na rua e tal. Mas. Se ele tiver com vontade ele mata. Simples assim. E se tiver um desafio a mais. Com o usuário de Nen. Ele vai matar. Então. Ele tá completamente descontrolado. E tá caçando os Genni Rodan. E logicamente. O Kuroro de novo. E o Kuroro se fudeu. Assim. Tipo. E ele tá lá no navio né. Do. Indo pro continente sombrio. Totalmente. Puto assim. Talvez mais puto do que ele tava com o Kurapika. Assim. É. Desolado. Mas. Com ódio. Terrível assim. É. Porque ele matou o Rissoca. Só que. Deu errado. O Rissoca reviveu. E. Agora. Enfim. Foi foda. Essa. Essa. Essa luta do Rissoca com o Lucifer. Com o Kuroro Lucifer. Foi muito legal. E as consequências dela. Mas. Como eu falei. Tem todos esses. Detalhes. Que o Togashi. Esqueceu. Atropelou. Não lembrou. Não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Mas eu fiquei um pouco frustrado. Porque são coisas que. Quando eu. Fui pensar sobre. Faz sentido que estivessem ali. Sabe. Porque. O Togashi. Não dá ponto sem. Nó né. Geralmente. Agora eu achei. Ficou estranho. Eu acho que ele. Forçou a luta do Kuroro com o Rissoca. Por algum motivo. Ele queria forçar. Ele queria forçar. Essa luta. Mas ele realmente forçou a luta. Não foi uma luta que fluiu bem. Na premissa dela. A luta em si é boa. A premissa dela. O começo dela. A motivação da luta. Ficou estranha. A luta em si tudo bem. O desfecho da luta. Que já chutou. Tudo para o escanteio mesmo. Já chutou o balde. Então não faz mal. O desfecho não faz. Tipo. O Rissoca ser caçado. Pela Geni Rodan. E a treta deles. No navio sombrio. Lá do. No navio para ir. Para o continente sombrio. É de boas. Já está. Dentro da nova rotina. Da nova saga. Do mangá. Então é de boas. E essa nova saga. Está matando um pau. Assim. Incrível. Está incrível demais. Está tenso demais. Se ele é um mangá assim. Cara. É foda. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Está empolgante para caramba. Empolgante para caramba. Pena que acaba no 36. Não sei se ele vai lançar mais. Se vai ou não tem outros capítulos. Mas. Esse arco está foda. E uma pena do Gon. O Gon perdeu o poder nem. O poder nem dele. Foi para a casa da tia dele. E ficou fazendo o vestibular. Estudando os anos perdidos. E o que Lua está com a Aluka. Viajando pelo mundo. Então eles foram descartados. Literalmente descartados. Do arco do continente sombrio. Nenhum dos dois vai participar do arco. Pelo menos até o momento. Eu acho que não mesmo. Não vão participar. Esse arco é exclusivamente Rissoka. Exclusivamente Associação Hunter. O filho do Nétero. Que é o Beyond. E principalmente o Ging. E o Pariston. O Pariston e o Ging. Fundamentando também todo o esquema. E também a guerra dos imperadores. Seguradoria de Khakin e tal. Mas esquece Gon. Esquece que Lua. Protagonista não está mais ali. O Leório. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Que protagonismo ele vai ter. Mas está tenso cara. Está muito, muito bem feito. Sabe quando você pega uma engrenagem. E monta uma maquinária. Assim que funciona bonito. Tirando essa parte do Rissoka. Assim que da luta ficou estranho. Mas está bonito esse arco. Está muito bonito. Foi assim o enredo. O modo como ele se constitui. O clima. A atmosfera. Enfim. O suspense do negócio. E a progressão do negócio. E a intrincabilidade dos poderes. Nem. Da. Digamos. Da. Ah. Como é que é a palavra? Esquece a palavra agora. Ah. Mas é. Assim. Fenomenal. Não dá para dizer que não é. É. Muito bom. Esse arco do mangá. Pós Chimera Antis. Pós eleição do presidente. Do. Do. Dos Hunters. Tá foda pra caramba. Mas é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até. Acho que agora não vai ter mais vídeo de Hunter x Hunter. Por um bom tempo. Já que eu estou quase chegando no último. No último. Estou no último mangá. Não vou fazer. Acho que mais vídeo. Toda essa luta do Rissoka contra o Kuroro. Principalmente. E falando um pouco. Da saga em geral. Mas é isso aí. Então. Falou. Até mais. Até breve. E é isso.